Olá, bom dia, amigos. Ora, depois de uma forte chuvada, que felizmente já passou, a casa já está montada. Aqui está um lugar onde me sento, aqui está o meu saco, um chapéu de chuva para as emergências, claro, um blusão para vestir quando as circunstâncias são desfavoráveis. Dentro da água com sabonária, aqui estão três pares de calças, umas boxers, umas piugas, duas t-shirts. Porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pipi não tinha nem pipi. Mas era feita com muito esmero, na hora dos fogos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na hora dos fogos, número zero. E aí